E a FUVEST? A FUVEST? A FUVEST é mais direta, é muito mais direta, muito mais. Então, ele já vem aqui no próprio texto, ele já vai te apresentar aqui os dados, esse, 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 e aí, quando a faixa está esticada a 10 metros, além do seu comprimento natural, o módulo da velocidade de Helena é? Então, ele quer que você calcule um valor. Calculou o valor? Gente, não tem que julgar mais nada. Chegou no valor certo, você vai lá, marca aqui o valor que é e acabou, tá? Isso é FUVEST, isso é FUVEST. Então, você tem lá 90 questões, você vai lá resolver dentro, trazer a memória, resolver na pauleira, tá? O VEST é essa pegada. E aqui, gente, ó, você tem um outro exemplo, né? Mostrador da balança, tal, ele vai falar de força peso, força normal aqui, você vai ter que decompor o vetor, encontrar o valor e marcar o valor. Não tem segredo, tá? Esse tipo de exercício você faz muitas vezes, é repetitivo, repetitivo. Você tem um monte de exercício parecido com esse, tá? E aqui, ó, quis trazer um de gráfico também para você comparar. Esse aqui é um gráfico de velocidade por tempo, pessoal. Um gráfico de velocidade por distância, não vou dizer que é impossível, né? Porque a gente não sabe o que vai na cabeça do pessoal que vai elaborar a prova. Mas eu te diria, sim, que a chance de cair um gráfico de velocidade por distância na FUVEST é baixíssima, é baixíssima. Porque a FUVEST não entende um gráfico de velocidade por distância como sendo um gráfico clássico, um gráfico tradicional, um gráfico que testa a quantidade de conteúdo que você conseguiu reter. Então, a FUVEST não entende isso assim. Se ela não entende isso assim, a chance dela perguntar isso é mínima, é muito pequena, tá? E aqui, ó, você tem um gráfico e... Tá, não. Então, na FUVEST nunca vai ter alternativa que você precisa ler alguma coisa mais assim? Tem, tem. Tem questões conceituais na FUVEST, mas é menos, gente. Mesmo as questões conceituais, elas vão ali mais direto naquilo que é a definição, naquilo que é uma aplicação mais específica, tá? Diferente do Enem, que vai te dar uma situação e você precisa julgar aquilo, mesmo conceitualmente, você precisa julgar a partir do que é apresentado e dos seus conhecimentos em Física. Beleza?